Fala família! Luizu com na área! Eu sei que a gente fala muito aqui no canal de como acabar com os latidos em excesso, mas quando a gente transforma isso num comando e ensina eles a falarem, é muito mais bacana, não é mesmo? Mas antes de tudo, pessoal, não deixe de conferir se você já é um inscrito aqui no canal e se você já era, se você continua sendo, o YouTube tá um pouco louco aí, tem desescrito algumas pessoas aqui do meu canal, também avaliar esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ensinar esse comandinho aí, então já clica no like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, que é muito importante pro crescimento do canal. Como todos os outros comandos, muito importante sempre salientar que repetição, paciência e atitude vão ser a base pra que o ensinamento seja muito melhor, muito mais facilitado pra cabecinha deles. E se você ainda está sofrendo com latidos em excesso, que você tem problema com latidos na sua vizinhança, ou até mesmo que você é mal no lugar que não é tão legal que seus cães se querem latindo, talvez não seja o melhor comando pra ensinar pro seu cachorro. Porém, aqui no canal, aqui nesse card, já tem vídeo solucionando todos esses problemas, então assista, ensina primeiro o seu cachorrinho a ficar muito bem educado, depois volta pra cá e ensina o comando, fala pra ele. Galera, mas esse comando é muito legal de ser praticado e fica muito bonitinho deles fazendo, executando mesmo, porque assim, é uma coisa natural deles. Só que quando a gente pede o comando e eles respondem latindo, parece realmente que eles estão falando com a gente. E como eu disse, com muita repetição, paciência e atitude, vamos transformar num comportamento que é muito normal, que é o latido, num comando que é super legal, fica bonitinho e parece que eles realmente estão conversando com a gente. Um ponto muito importante pra que esse comando dê super certo, com uma naturalidade muito legal, e que eles aprendam a fazer o comando fala ou late com muita consciência, é que a gente consiga captar o primeiro latido, o primeiro movimento. E por isso a gente realmente vai provocar os nossos cães, fazer com que eles tenham interesse em latir pra gente. Claro, que nem eu falei, se o seu cachorro já tem um problema com latidos em excesso, ou que o latido seja um desgaste pra você, não é tão bacana que você pratique tanto esse comando, antes de solucionar esse problema. Depois, pode virar sim um comando muito bacana pra que você possa praticar cada vez mais com os seus cães. Nossa movimentação, a nossa mão, a expressão facial, entram muito em jogo nessa hora, pra fazer com que eles tenham vontade de querer latir, o que é um comportamento muito natural. Só que a gente vai precisar captar muito essa essência do latido, pra que eles façam isso cada vez mais repetido. Até... Ó, vem aqui, vem aqui. Fala, 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 fala. Isso! Muito bem. Fica. Fala. Fala. Vão ter cães que vão apresentar uma facilidade tremenda em latir. Vão ter outros cães que não vão ter tanta facilidade assim. O importante é que você consiga sempre ir na essência do cachorro, tentando trocar energia com ele. Muita repetição, paciência, atitude. No momento que ele latir, você tem que estar pronto pra recompensar. Nessa hora o petisco pode aparecer, o seu carinho, troca de energia, tudo isso é muito importante. A nossa movimentação é uma das coisas que mais faz com que os cães queiram latir. Tanto que se você for fazer um exercício com uma intensidade um pouco mais elevada, naturalmente eles gostam de latir. Eles vão querer colocar a voz deles pra fora. Então é nesses momentos que a gente consegue captar também com mais facilidade. Vem, pra um lugar. Vem. Isso. Fica. Muito bem. Tudo isso porque a nossa energia se comunica muito com eles. E o latido acaba sendo uma resposta disso tudo. Agora que a gente fez esse primeiro latido sair, fazer com que eles tenham vontade de realmente latir, agora a gente vai começar a fazer pequenos movimentos, tentando captar realmente a essência do latido e recompensar aquilo. Por exemplo, Fala. 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 Isso. Muito bem. Muito bem. Fala. Isso. Fala. Isso. Agora, tanto o nosso movimento, quanto o nosso comando verbal, entram em jogo. Porque os dois vão facilitar com que ela entenda o que eu estou querendo. Então, tanto a minha mão, quanto o que eu estou falando, vão servir como a base do comando Fala ou comando Late. Agora, chegou a hora de vocês praticarem isso, muitas e muitas e muitas vezes. Pra que o seu cachorro realmente fique fera nesse assunto. E que ele saiba que esse comando que você está dando, e aqui a postura que você vai implementar, pode ser a que você quiser. O nome do comando que você vai utilizar também pode ser os mais variados possíveis. Eu gosto de fazer muito o básico. Então, o comando fica como o Fala, e a mão, eu uso muito esse gesto aqui. Fala. 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 E aí, gostaram? Tenho certeza que esse vídeo mereceu o seu like, então não perde tempo, desce aqui um pouquinho, clica no joinha, deixa o seu curtir, o seu comentário também faz toda a diferença pra gente. Não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso grupo, na nossa página, também o nosso grupo do WhatsApp voltou. É só vocês descerem aqui também nas descrições, todos os links estão pra lá. Me segue, me acompanha, galera. Vem pra família Luizu com você também. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.